O som da viola bateu Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição São coisas divinas do mundo, que vem num segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar Em versos se fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e trovas, eu sempre dei prova das coisas que fiz Por muitos lugares passei, mas nunca pisei em falso no chão Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão O destino é o meu calendário E o meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar É a luta de um velho talento, menino por dentro Sem nunca cansar